Nuno, tens imenso tempo, faltam 3 minutos para as 9 Desculpa O homem que mordeu o título deste episódio Despacha isso, bicharada Que isso não seja desculpa Para desinvestir dessa maneira nos títulos Dessa forma negligente Antes de mais que agradecer ao nosso ouvinte Rui Firmino Que me enviou para o Facebook um cartoon maravilhoso Eu penso que é um cartoon americano Sobre essa moda que não morre Das cabras que gritam como pessoas Nós sempre adorámos cabras que gritam como seres humanos E é um fenómeno mundial, com fãs em todo lado E este cartoon maravilhoso diz No primeiro quadradinho, tem o título O título é uma cabra que grita como um homem E depois é composto por dois quadradinhos O primeiro mostra a cabra em plano mais aproximado A gritar, estou tão cansado E depois há um segundo quadradinho Onde vemos a cabra mais de longe a dizer Estou sempre tão cansado E é perfeito, porque vocês conhecem-me E eu estou sempre a gritar isto E esta cabra grita genuinamente Como este homem que está aqui à vossa frente Só sou eu que estou a estranhar o tempo Que agosto está a demorar a chegar este ano Não era suposto já cá estar Está um bocadinho demorado está Está atrasado Bom, grande protagonista da manhã É sem dúvida Shabani Shabani Quem é Shabani? Estamos a falar do novo sex símbolo do Japão Dizem as notícias que As mulheres andam loucas com ele E que algumas chegam mesmo a desmaiar Quando o veem ao vivo Como é que se chama Shabani? Eu preciso de ver essa pessoa S-H-A-B-A-N-I A única coisa problemática nesta história É que Shabani é um gorila É sério, é um gorila de 18 anos e 180 quilos É um gorila do jardim zoológico Higashiyama Em Nagoya, no Japão Aparentemente é o gorila mais sexy Que já alguma vez caminhou sobre a terra E as fotografias dele tornaram-se virais Além disso, o número de mulheres a visitar o zoo Subiu em flecha desde que Shabani chegou E se tornou no grande ícone do sex apil símio Elas apontam o olhar dele, o físico E os trajeitos dele que são de galã Ele faz olhinhos e poses quando lhe tiram fotografias Sobre os olhinhos Há senhoras que se dizem fulminadas Pelo olhar negro penetrante do gorila Senhoras, mas... Senhoras humanas É um gorila Não deixa de ser um gorila De acordo com a notícia que eu aqui tenho, Wanda O gorila Shabani está a tornar-se num modelo de masculinidade para as fãs Não, ele de facto tem algo no olhar dele Eu estou agora a ver as minhas filhas Há algo no olhar, não é? No entanto É um gorila É um gorila As mulheres arranjam sempre maneira de fazerem os parceiros sentir que têm fasquias gigantes para ultrapassar Ou é porque adoram um cantor que faz canções de amor que os outros homens nunca conseguiram fazer Ou é porque se apaixonam por atores, músicos ou atletas cujos corpos os outros homens nunca conseguiram ter E agora querem que os homens sejam gorilas Espera aí, agora que eu penso nisso Acho que genericamente isso qualquer homem consegue ser, não é? Se tirarmos a parte de atirar fezes pelo ar E mesmo essas, quer dizer? Eu acho que... Quer dizer, eu tento não fazer isso Mas muitos de nós, sobretudo ao fim de semana Somos capazes de nos arrestar pela casa a comer toda a espécie de porcarias e a coçar-nos a nós próprios Sim Creio que só falta fazermos Uh, 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 uh Mas somos capazes de fazer isso também Mas há mais Sem qualquer problema O gorila Shabani sabe-a toda, de facto Uma das coisas que mais lhe faz ganhar admiradoras Para além do seu ar atraente É o facto de ele ser carinhoso para com as suas duas crias Quando ele não está a fazer poses para as fotos Shabani passeia os filhos e brinca com eles E consta que não há nada mais sexy para algumas mulheres do que isso É verdade, nós aprescamos um bom pai É verdade Pronto, portanto O homem é assim O que se passa, banda, é que este gigantesco primata Passou a ser uma espécie de modelo Daquilo que as japonesas querem que o homem japonês moderno seja Másculo, sexy, carinhoso E homem de família E com pelo em todo o corpo Esta parte se calhar não As mulheres japonesas mais velhas Apreciam que Shabani, 18 anos de idade Tenha como parceira e mãe dos seus filhos Uma gorila 24 anos mais velha do que ele A gorila foi mãe aos 40 E parece que são muito felizes E isto é incrível Porque quando isto acontece na espécie humana Paira logo uma sombra de desconfiança Sobre os propósitos do rapaz que anda com a senhora Deve andar atrás do dinheiro dela E aqui eles estão bastante em pé de igualdade Ela não tem mais bananas do que ele Por isso, o grande herói da manhã Shabani O gorila que as mulheres gostariam de ter como marido O gerro que as sogras adorariam ter E que não se importariam que largasse pelo nos sofás Ou nas alcatifas Eu acho isto uma história bonita Eu vou para fotografias de Shabani no Facebook da Comercial Por favor Para que as nossas ouvintes possam Cuidado, senhoras Cuidado, podem apaixonar-se por Shabani Eu notei que aconteceu um frisson Tu olhaste para ele Tu estavas cética Olhaste para Shabani Ok, compreendo O olhar, de facto O olhar, sim Mas gosto Demasiado pelo Para mim, talvez Demasiado pelo E olhando para a fotografia Nota-se que ele pode ter uma carreira como o dele Ele sabe procurar a luz Sabe, sabe, sim É o Jorge Coluni Sabe procurar a luz Mas a mulher dele é 24 anos mais velha É 24 anos mais velha, é Não é uma mil É uma guil Um homem que mordeu Não é uma guil